A Tamara, por exemplo, teve a questão do TSH, de tiroides, e ela tem hipotiroidismo de Hashimoto. E até 2019, não havia nenhum estudo que comparasse, estudo assim, sistemáticos, amplos, com aplicação do protocolo científico adequadamente, que comparasse o uso de extrato de tiroides de porco dissecada com o T4 sozinho, e comparasse um grupo grande de pessoas aproximadamente equivalente. Havia só opiniões de médicos sobre esse assunto, que era contra o uso de extrato de tiroides de porco dissecada. Inclusive, eu postei num grupo, e aí teve um rapaz, que ele é livre docente na USP, na área de endocrinologia, e ele falou um monte de coisa errada. Quer dizer, ele falou que não pode usar extrato de tiroides de porco dissecada, porque o porco tem uma concentração de T3, se não me engano, é proporção de 12 para 1, e no humano, acho que é o contrário, 4 para 1, e no humano é 12 para 1, 12 ou 13 para 1. Então, a proporção é diferente. Só que se fosse realmente esse o problema, e de fato parece que tem essa característica, é simplesmente você mistura uma parte de extrato de tiroides de porco dissecada com uma parte de T4 para completar essa diferença. Sim. E aí você ajusta a proporção, sei lá, como se vai diluir qualquer coisa, na água, por exemplo, que vai ser o equivalente. E ele usava isso como argumento para não usar o extrato de tiroides de porco dissecada, que na verdade as pessoas que receberam tratamento com o extrato de tiroides de porco se sentiam melhor, não apresentavam efeitos colaterais em uma proporção maior, e não havia nenhuma desvantagem. Isso foi um estudo que foi aplicado depois em 2021, mas em 2019 não havia nenhum estudo desse tipo. Então, eu tive que pesquisar um monte de coisa, tive que fazer... Tinha um estudo, agora teve em 2021, foi quando no Reino Unido eles começaram a fazer pesquisa sobre isso, comparando grupos. Só que em vez de usar extrato de tiroides de porco, eles usaram T4 e T3 sintético, que são mais ou menos equivalentes, e nas proporções que eles queriam. Então, uma delas seria usar o sintético, e a outra seria compensar a diferença do extrato de porco. É, e colocar uma proporção tipo 4 para 1 de T4 e uma parte do extrato de tiroides de porco junto. Ou usar T4 e T3 nas proporções adequadas. E ela, no caso, começou tomando... Era por ano 12,5, depois ela passou para 25, depois passou para 37,5, depois para 50, depois para 62,5, e não estava baixando. Ela estava com o TSH em 9,5, 9,7, e não baixava. Quando eu fui pesquisar, encontrei informações sobre o T3, sobre o T2, sobre o T1, sobre o T0, tem até T0, né? As pessoas nem falam sobre isso. Não, eu nunca ouvi falar mesmo. Pois é, eu comecei a encontrar várias informações, só que a maior parte dos estudos, ou os estudos não são adequados, eles têm vários erros, ou eles são adequados, mas a interpretação não é adequada. Sim. Isso é muito comum. Aí eu fiz a meia-vida do T4, a meia-vida do T3, a proporção que devia ter em uma pessoa saudável, eu procurei ajustar, e acabei... Eu não sou da área médica, não conheço quase nada da área médica, mas acabei fazendo a prescrição. Ajuste, né? É. Aí ela levou depois, numa médica amiga dela, ela falou que era difícil no Brasil aprovar o uso de T3, inclusive nem vendem T3, ela teve que comprar em farmácia e manipulação, porque não se vende T3 no Brasil. E ela começou a tomar, aí normalizou. Aí foi para mais ou menos 1,1, ficou no intervalo de deveria. Dentro do parâmetro ali. Pois é. Então, quer dizer, tem o protocolo Coimbra, que parece que é bastante conhecido. Eu não conhecia o protocolo Coimbra, e também parece que não é a mesma coisa, ele tem mais cuidado. O protocolo Coimbra parece que inclui... Ele inclui vitamina D3, D3, acho que... É, eu tomo, mas eu tomo só... Você falou, até lembrei, eu tomo cintroide. Mas eu estou escutando, mas vitamina D3, eu nunca... Eu só uso vitamina D, né? Não sabia que tinha tantas particularidades. Eu não tenho certeza, não conheço quase nada da área de saúde. Só conheci esse caso específico, porque eu tive que estudar para tentar resolver, porque não estavam resolvendo. Eu estava subindo indiscriminadamente a dose de T4, não estava surtindo efeito. O TSEC continuava alta, ela foi aumentando, aumentando, chegou a aumentar cinco vezes a dose de T4, sem que tivesse impacto na redução do TSH. Aí eu fui pesquisar e comecei a encontrar essas informações, e acabei... Pois é, acabei levando para esse caminho. E depois, inclusive, foi o... Não me recordo agora o nome, a pessoa que recomendou o protocolo Coimbra. O Amoedo também, ele está seguindo o protocolo Coimbra faz um tempo. Só que ele toma uma dose de vitamina D, acho que são 70 mil unidades intensivas por dia. É um... Acho que mil i por quilo. É uma quantidade que eu acho muito grande. Eu não sei se é perigoso isso, inclusive. Comentei com ele, falei com ele... Acelerar, né? É, porque depois pode transformar num hipertiroidismo. No caso dele, ele citou o nome da doença que ele tem, que não é tiroidismo. Não é a zona de tiroides. Só que ele tem uma restrição de consumo de cálcio junto com esse consumo de overdose de D3. Justamente para que não haja uma calcificação, né? Então, parece que o protocolo Coimbra, ele tem alguns cuidados complementares que, no caso específico dela, que ela não toma overdose de D3, ela só toma o T3 e T4, né? E, graças a Deus, melhorou, resolveu. Mas os estudos, de modo geral, muitas vezes, eles... E não só na área de saúde, mas em praticamente todas as áreas, né? Tem um estatístico, o Ronald Fischer, que talvez o maior estatístico de todos os tempos, que ele fumava cachimbo e ele tentava mostrar que o cachimbo não fazia mal. Talvez ele acreditasse que se ele mostrasse o cachimbo fazia mal, ele deixaria de fazer, né? Acho que no fim, talvez ele soubesse que fazia, mas por alguma razão. E ele... Todos os artigos que publicavam sobre tabagismo, mostrando que aumentava a probabilidade de desenvolver câncer de pulmão, câncer de mama, a pele, afetava a pele, os dentes, etc. Ele publicava um outro artigo em seguida, mostrando os erros que tinha no artigo que apontava os problemas causados pelo tabagismo. E ele fez isso durante a vida inteira, durante uns 30 anos, né? E realmente as análises que ele fazia eram corretas. Quer dizer, as pessoas estavam defendendo uma tese que era correta, porque realmente o tabagismo é prejudicial à saúde, só que levou décadas para conseguirem mostrar isso de maneira sistemática, só depois que tinha mais de 500 artigos sobre o assunto. Aí teve uma pessoa que, depois que o Fischer morreu, porque talvez ele não quisesse ser criticado pelo Fischer, ele esperou o Fischer morrer, e publicou uma meta-análise com mais de 500 artigos sobre o tabagismo, mostrando que realmente havia evidências muito claras de que ele, pelo menos, aumenta muito a probabilidade de câncer de pulmão. Ele não conseguiu sustentar a tese de que aumenta a probabilidade de outros tipos de câncer, mas ficou muito provável que aumenta também câncer de mama, mas o de pulmão ficou bem corroborado, que de pulmão aumenta sensivelmente a probabilidade. Só que passaram décadas para... Não é provavelmente uma prova, é uma corroboração muito forte, algo que deveria ter sido amplamente aceito desde o início. Então, tem uma parte, por causa da indústria tabagista que tenta fazer publicidade e tal, em vez de reconhecerem... Nos anos mais recentes, isso tem mudado, mas nos anos 80 você vê aquelas propagandas do Hollywood, o sucesso, que parecia pessoas praticando esporte, pessoas bonitas na praia e tal, e usando o cigarro. Agora já você coloca lá uma foto de uma pessoa morrendo na embalagem. Já dá esse alerta, né? É, já mudou. Pois é, já mudou em relação a isso. Então, é muita coisa, no caso, esse caso do cigarro, é muito intuitivo, que causa mal. As pessoas, mesmo que não houvesse muitos estudos, a gente já percebe o sabor, o cheiro, já dá para sentir que é desconfortável, né? Tem sintomas de toxicidade, de envenenamento. Com os estudos, havia várias evidências que aumentavam, foram acumulando evidências de que aumentava a probabilidade de haver várias doenças, de provocar aborto, vários efeitos. E o Fischer, em vez de ele contribuir para mostrar que isso realmente era importante, ele tentava mostrar que os estudos estavam errados. Ele não mostrava que a tese era correta. O cigarro realmente causa mal. Só que ele mostrava que havia erro nos estudos que estavam falando aquilo. Sim. Quer dizer, não invalidava a tese, mas só que, para o público em geral, tem um impacto, né? Ah, então, quer dizer que não faz mal. Não quer dizer que não faz mal, quer dizer só que aquele estudo foi mal planejado, foi mal interpretado, a análise estatística foi inadequada, a amostra não foi bem desenhada, o desenho amostral não foi adequado. Então, isso teve, continua tendo, né? Um problema muito grande, que é a inadequação dos diferentes estudos na área científica, na área, talvez com exceção da matemática. A matemática, no Brasil, ela é bastante desenvolvida, a matemática. Outras áreas científicas são bastante atrasadas no Brasil. A ciência no Brasil é pouco explorada, né? Eles não fazem muitos investimentos, né? O problema, então, eles costumam jogar a culpa nos investimentos, mas o problema real da ciência no Brasil é que eles não fazem uma prospecção de talentos, né? Quando começou o CBPF, inclusive fica aqui na Rua Pamplona, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, não sei se é na Pamplona, talvez fica para o Radarquilobo, talvez, eu não tenho certeza. Acho que é na Pamplona, o CBPF. Foi fundado em 1949. E junto, mais ou menos na mesma época, foi fundado o IMPA. O IMPA era de matemática e o CBPF de física. Sim. Isso, em parte, eles foram motivados pelo Cesar Lattes, que havia sido indicado ao Prêmio Nobel sete vezes de física e construíram, isso havia, o Mário Schemberg, ele era ligado ao PCdoB e havia muitas maracutaias que eles faziam para tirar dinheiro do governo, alegando que precisavam para investir em ciência. E investiram uma parte realmente em ciência, mas só que eles perderam com corrida de cavalo, eles gastaram com turismo, né? Então, houve um desvio de verba nesse período. Eu não acho que o Mário Schemberg, o José Leite Lopes, que eles fossem mal intencionados, mas, assim, os resultados concretos do que aconteceu, inclusive, tem jornais da época de 1947, 1949, 1955, né? Que mostram quando o Cesar Lattes estava em Chacautaia fazendo pesquisa para tentar detectar o Maison Pi. Alguns artigos que ele devia ter publicado, simplesmente ele não publicou. Teve uma reunião que estava, o presidente da Sociedade Brasileira de Física, estava só de Brasileira do Progresso da Ciência, não sei se já estava naquela época, o presidente do CNPq, já estava pelo CNPq, várias pessoas ligadas à ciência estavam numa reunião, o Sars Lattes havia sido convidado para ele apresentar os resultados das pesquisas que ele estava fazendo em Chacautaia, que ele estava recebendo milhões do governo. Quando eles fundaram o CBPF, foi 45 milhões, se não me engano, foi aplicado no CBPF. Não é um valor muito grande, mas também não é desprezível. Isso foi em Cruzeiros, na época, não sei quanto é que daria hoje em reais, mas não era desprezível, era um valor bastante substancial. Eles receberam, por exemplo, uma doação da Instituição Rockefeller, que foi mais ou menos acho que 18 milhões do acelerador de partículas que a Instituição Rockefeller ofereceu de colaboração para o CBPF. E, em vez de eles fazerem as pesquisas, o Sars Lattes simplesmente, o Sars Lattes não compareceu a essa reunião, não justificou, mandou uma pessoa que não falava fluentemente português, que veio no lugar dele. A pessoa falou que eles estavam lá fazendo pesquisas, escrevendo uns artigos, perguntaram sobre o que esses artigos. Ah, nós não temos ainda um título. Como é que estão escrevendo um artigo que estava há três anos? Três anos. Que título? Quem são os autores? Ah, não estão definidos quem são os autores. Como é que você está escrevendo um artigo faz três anos recebendo verba e não tem resultado nenhum, não gera nenhum resultado, nem gera resultado concreto de descoberta, nem sequer um artigo para divulgar que estão fazendo as pesquisas. E teve um tesoureiro do CBPF que perdeu com corrida de cavalo. Como é que coloca uma pessoa dessa para ser tesoureiro de uma instituição que supostamente seria uma instituição de pesquisa? Virou uma bagunça, sem dúvidas. e até a próxima.